É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela É que eu me joguei pro Mandela Parado no bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me joguei no Mandela É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu parado no bailão, no bailão Ela cupou o posão, o po 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 zão no chão O población no chão O popo zão no chão O popo zão no chão Tchau, tchau. Tchau, tchau.